Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. E hoje a gente vai dar sequência aos vídeos de configuração do Omega Manager. Sanando algumas dúvidas do pessoal, alguns problemas que você pode enfrentar usando ele. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir. Porque se você clicar aqui em vídeos, você tem vídeo para tudo que você precisa saber do Deysi. Você pode montar seu servidor do zero, configurar ele direitinho. Você tem vídeo de como configurar ele na Nitrado do zero, como configurar a bandeira, como personalizar, como o iPad da maneira correta. Como ser ADM, como atualizar os seus mods. E se você mesmo assim, tendo nossos vídeos aqui, ainda quiserem que eu faça o servidor para você. Abre aqui, chega no meu Discord, vai na parte de Ticket aqui. E manda um Ticket, abre um Ticket para mim, onde que está. Eu nunca acho isso direito aqui. Não se preocupe, gente, eu sou velho, velho. É assim mesmo, aqui ó, Ticket, tem a seção de Ticket. Crie em Ticket, vem aqui ó, ou você quiser hospedar o seu servidor, ou você quiser criar o seu servidor. Até divulgar, ainda não estou fazendo a divulgação, mas já já eu vou voltar a fazer. Então, abre aqui um Ticket do jeito que você quer, que a gente vai ver o que seja melhor para você te dar os valores certinho. Mas vamos lá, se você estiver com dúvidas, se você usa o YouTube aqui para sanar suas dúvidas, a gente tem uma seção aqui no nosso Discord só de dúvida. Cadê? Velho, velho, velho. Está aqui ó. Fala comigo, você pode botar sua dúvida. Solução, problema e solução, tanto de PC quanto de console e tal. O pessoal da galera do console também tem a sua área aqui. Vem aqui, digita para saber se sua dúvida já foi atendida, ou procura aqui, porque muita gente posta dúvida e muita gente responde e ajuda. Então, não deixa de usar esse Discord como um meio de informação, de troca de conhecimento, tá bom? Tem muita gente que se ajuda aqui, então a gente espera você lá, tá? O link do Discord está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aqui que você vai se redirecionar direto para lá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai sanar uma dúvida do pessoal do Urso Z. Tá? Eles, da Mama Mofo, ela está com uma dúvida que ela criou o mod dela, né? Ela fez o modpack dela e ela não estava conseguindo fazer o ômega reconhecer. Então, muitas vezes você cria o mod, né? Fez a atualização dele lá duas vezes, não sei o quê. E na hora de você procurar o mod aqui, né? Você clicou ali na parte de mod, tem que esperar ele carregar. Ele apareceu os mods aqui, você vai e digita o nome do seu mod e puff, ele vai falar No Matching Record Founds. Então, você não consegue encontrar ele aqui. Você fala, poxa cara, eu acabei de criar o mod. Ou, às vezes, já passou uma hora e ele não aparece aqui. Muitas vezes o ômega faz isso mesmo. Você cria o mod, posta na Steam, faz a atualização lá direitinho e ele não aparece aqui. Você fala, que bosta, o que está acontecendo? Por que está isso? Bom, a gente... E eu estou com pressa. Eu quero que postar esse mod, publicar esse mod no meu servidor de uma maneira mais rápida. Tem alguns modos de você fazer o ômega reconhecer. O primeiro é, uma vez que você está no seu mod, você vem aqui e se inscreve nele. Tá? O mod que você quer instalar. Ele criado, você vai abrir o Launcher do Deysi, ó. E aí, vai esperar ele dar essa mensagem verde aqui, ó. O nome do mod foi instalado, né? Então, uma vez com o nome do mod, que vai aparecer aqui, que foi instalado, você vai clicar aqui no Launcher do Deysi, na parte de mods, e vai digitar o nome do mod aqui. Ele vai aparecer aqui nessa lista de mod. Você clica com o botão direito só para ter certeza que ele está atualizado e manda reparar. Uma vez ele escrito atualizado ou reparado, vai ter reparado, você vai clicar com o botão direito nele e abrir pasta. Dá o OK ou entendo e ele vai aparecer aqui na lista de mod. Bom, o que a gente vai precisar agora? Com o ômega manager, né, feito, não reconhecido aqui, clica aqui, clica no Open Directory. Ele vai abrir aqui a pasta do ômega manager. Aí a gente vai forçar ele de duas maneiras. A primeira maneira é, abre o seu arquivo ômega.cfg. Mais uma vez, se você estiver vendo isso aqui e não aparecer a extensão do arquivo, clica aqui em cima, abre aqui, exibir, vem em opções, alterar opções de pasta e pesquisa. Vem aqui em opções de exibição e vai baixando aqui, desliga aqui, ocultar as extensões de tipo de arquivo conhecido. Se a sua pasta do workshop não aparece, baixa e vem aqui, mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas nessa pastinha aqui. Marcou isso aqui e desabilitou essa opção, só dá OK que vai aparecer as extensões dos arquivos e a pastinha workshop, na hora que você mandar procurar lá, vai aparecer. Eu te aconselho, quando você clicar aqui, mandar abrir e ele abrir a pastinha aqui em cima com o workshop, clica nela, segura e arrasta para cá, igual eu fiz, porque aí ela vai ficar aqui no seu atalho rápido. Então tá, uma vez eu feito isso daqui, abrindo a pasta que está o ômega, o seu servidor, e identificando o arquivo ômega.cfg, clica duas vezes nele, e aí ele vai abrir a lista de mods que está instalado no seu servidor. Normalmente eu costumo deixar, por último, os mods de administração, o VPP e o Cominion Shining Tools, todo mundo sabe aí que me segue, que eu uso bastante. Cada um tem suas funções diferenciadas e cada um serve, eu uso para tipos diferentes de coisas. Então eu tenho dois mods de administração em cada servidor que eu monto, sempre deixo dois. Então vamos lá, eu costumo, o mod que está acima dele, qualquer mod que esteja aqui acima dele, eu vou duplicar esse mod, vou dar o CTRL C e CTRL V aqui, vai ficar dois iguais, tá vendo? Eu dupliquei esse mod, cuidado para as vírgulas estarem certinhas, está tudo certinho. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou forçar o ômega a instalar ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na pastinha que eu achei, do workshop lá que está o ômega, eu vou copiar, esse nome todinho com o arroba, substituir aqui. Aí eu vou abrir a pasta, vou vir onde está aqui o meta CPP, vou copiar onde está aqui o publish ID, copia esse código, vai aqui onde está o ômega que você colocou e vem aqui, file ID, CTRL V. Ou seja, eu copiei o nome do mod, na pastinha do mod, para cá, e o meta.cpp que tem aqui o publish ID, eu vou colar aqui, dou o CTRL S ou file save, depois que eu fiz essa alteração, olha o que vai acontecer aqui, ele já apareceu para instalar o mod, já está lá. Se eu clicar aqui em install track de mod, ele vai rodar e vai me instalar o mod, que eu forcei manualmente lá, para cá para o ômega. Então ele vai rodar, vai fazer download do mod, se eu abrir aqui, cadê, cadê que está aqui? Ele está fazendo, ele está instalando o mod que não estava traqueado antes, que é o final 2150, que é o final 2150. está lá, ele está fazendo download e instalando esse mod, está mandando lá a informação até para o DSA, que é do ômega lá, então ele está fazendo a instalação. Quando ele terminar de rodar aqui, ele fez a instalação. Enquanto ele faz isso aí, vamos para a segunda outra opção de como instalar o mod forçado. Pronto, já fez. Se eu rodar aqui, vai aparecer o mod, depois aqui, antes do VPP, olha ele lá, o SUSE modpack, está instalado. Se eu for na pasta do servidor, está aqui, o SUSE modpack, está lá, o mod está instalado. Entendeu? Mas vamos supor que eu não, eu vou tirar ele daqui, vou remover ele daqui, ok, removido. Não, eu nem vou remover ele daqui, deixa ele aqui. Vamos supor que o mod não instalou, que você, vou deletar ele aqui, que você fez isso daqui e ele não está instalando o mod. Não apareceu a parte branquinha aqui para você dar o track, para você traquear o mod aqui. Não apareceu. Você fez esse processo que a gente fez aqui, colocou ele aqui, ele não apareceu. Você esperou. Eu tenho que esperar um pouco, tá gente, às vezes uns 5, 10 minutinhos para aparecer aqui. Mas, cara, eu estou com pressa. Eu preciso muito desse mod estar no ar, eu não vou esperar os 10 minutos, eu não vou esperar isso. Como que eu faço para adiantar esse processo? Tem outra maneira. A outra maneira é, você vai abrir aqui a página do servidor. Você vai abrir lá onde você, no workshop, onde está o mod. Aí você vai dar Ctrl C aqui e Ctrl V dentro da pasta do seu servidor. Ele vai jogar o arquivo da pastinha do mod. Cadê ele aqui? É, porque é, está aqui. A pastinha do mod foi copiada. A gente vai abrir aqui no workshop, vai onde está as keys do mod, vai abrir o servidor, vai dar Ctrl C aqui e vai dar Ctrl V aqui. Como já tem, como já instalei o mod, ele vai copiar todas as pastas, as chaves do mod para cá. É só isso? Não, não é só isso. O que eu vou fazer? Na minha área de trabalho, normalmente, tem uma pastinha chamada mods. Eu vou lá de novo, na pastinha que está o mod, eu vou dar Ctrl C nesse mod aqui e vou colar ele na minha pastinha mods. Vou abrir aqui o arquivo meta, vou copiar o id desse arquivo e vou substituir o nome dentro da pastinha, uma pasta na área de trabalho, uma pasta separada, não é a pasta dentro do servidor e não é o arquivo aqui que está dentro da pasta workshop. Tomem cuidado para isso. É numa pasta separada que eu criei e joguei ali. Eu vou substituir o nome disso aqui tudo, inclusive com arroba, pelo id do mod. Uma vez substituído, o mod dentro é igual, ou seja, eu estou com ele como o id do mod, ok? Eu vou copiar aqui essa pasta e aí sim, dentro da pasta onde está o meu servidor, lá direitinho, os servidores, eu vou abrir aqui a pastinha, vou voltar para uma pastinha onde instalou o servidor, onde está o meu ômega, o executável do meu ômega. Eu vou abrir a pastinha workshop deploy, onde tem todos os mods instalados com o número e não o arroba e vou colar aqui. Ele vai pedir para substituir no caso porque eu já tinha instalado, mas se não tivesse, você só ia colar ele aqui. E em outro lugar também, Carlos, steam, cmd, steam apps, workshop, content, 221100 e vou colar ele aqui também. Não vai pedir para substituir o seu porque ele não vai estar lá pela primeira vez. E aí, uma vez feito isso daqui no ômega manager, copiado e os arquivos igual eu copiei ali, você pode startar o servidor que ele vai funcionar o mod. Quais são os prós e os contras disso? Bom, ele vai instalar o mod, e essa última vez, esse último passo que a gente fez, tá? Você não clicou para instalar aqui em cima, mas você forçou o ômega a reconhecer esse mod instalado no seu servidor. Você alterou aqui, né, para o que você queria, você jogou lá para dentro da pasta e você jogou lá para dentro da pasta do ômega onde ele instala os arquivos e ele instalou tudo direitinho, ok? E aí, o que vai acontecer? O seu servidor vai ficar online, vai ficar online com o mod, mas assim que o ômega reconhecer que o arquivo foi instalado, pode levar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, não interessa. Assim que ele reconhecer que esse mod foi instalado aqui, ele vai aparecer aquela mensagem dentro do servidor dizendo, vamos fazer um restart, aquela contagem regressiva, né? O ômega vai fazer um restart em tantos segundos para atualizar, instalar o mod tal. O nome do mod que você colocou e aí ele vai reinstatar, ou seja, de qualquer maneira ele vai fazer aquele processo de contagem regressiva e instalação para esse mod. Pode levar 5 minutos depois que você botou o servidor online ou pode levar meia hora, uma hora, não interessa. Ele vai fazer. Então, esse é o único problema. Se você botou o servidor online, encheu de play, daqui a 1 minuto, 10 minutos, 1 hora vai dar aquela mensagem, ó, o ômega vai, o seu servidor vai reiniciar em tantos segundos para atualizar o mod tal. E vai restartar e voltar a ficar online e pronto. É só isso. É só esse o problema. Mas esse é o único, quer dizer, não é o problema, né? Esse vai ser a única coisa que ele vai fazer. Tá bom? O pessoal que usa o ômega, que está instalando agora, vai lá embaixo no meu vídeo aqui no meu YouTube, você vai ter como instalar o ômega do zero, como configurar. Você precisa, eu não falei isso naquele vídeo lá, você precisa ter uma conta separada do DayZ, da que você joga, para poder funcionar. Porque se você tentar entrar com a mesma conta no seu servidor, que está com a conta que você instalou o DayZ, ele vai te desconectar ou vai desconectar o servidor, né? Porque você não consegue jogar o DayZ com a mesma conta em servidores diferentes. Se você não consegue abrir a Steam mais de uma instância separada, então ele usa esse mesmo processo para o ômega, né? Se ele está conectado lá no ômega e na hora que você tentou conectar e ele tentar atualizar o servidor, ele vai te desconectar. Então vai ser isso sempre. Mas tirando esses contras, né? Aproveita que o DayZ está barato na Steam. Acho que até ontem estava numa promoção. Vou até ver isso aqui. Hoje é dia 20 de março de 2024, às 11 e pouquinho aqui. Deixa eu ir aqui na loja do DayZ, DayZ, DayZ Loja. Cadê, meu filho? Loja. Ele estava baratinho, então... Ok. Bora, meu filho. Cadê? Aqui, está barato. Está R$ 89,98 a versão com que tem o Livonia, né? Então vale a pena comprar. Muitas vezes também... Eu estou fazendo propaganda aqui de graça, até. Nuvem. Eu sempre entro aqui também na nuvem. Tem, às vezes, promoção. Então, o DayZ está R$ 59,00 e R$ 17,00 o que tem o ADLC. Então, aqui também é barato. Pode comprar aqui. Eu já comprei algumas contas. Eu tenho... Meus hostes são vários computadores. E cada um com uma licença diferenciada. Então, vira e mexe quando está mais barato aqui. Eu compro aqui também. Nessa nuvem. Funciona. Então, gente. É isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, poxa, curte, compartilha. Comenta aqui no vídeo, tá? Não esquece de se inscrever lá no nosso Discord. Está aqui o link na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.